Desde o último dia 20, o transporte coletivo de Guaxupé está com uma nova tarifa. A passagem, que custava R$ 2,20, passou para R$ 2,40, um aumento de quase 10%. A nova tarifa pegou os usuários que não usam o serviço todos os dias de surpresa. A gente não está acostumado a pegar o ônibus todo dia, né? Porque hoje foi uma exceção, né? Precisamos deixar o carro aí para fazer um conserto. Então a gente nem sabia que tinha aumentado. Segundo a aviação Guaxupé, concessionária do transporte na cidade, o aumento já estava previsto pela planilha apresentada à prefeitura. Terminado o ano, a gente apresentava planilha dos aumentos que teve. Então é natural que todo ano tenha um aumento, infelizmente. Mas todo ano nós temos de sídio, todo ano, infelizmente, teve aumento de combustível. E por conta disso, e de outros fatores também, como aumento de imposto, aumento de pneu, insumos, peças e tudo isso, compõe uma planilha. E por isso, infelizmente, a gente tem que reajustar a tarifa anualmente. Cidades vizinhas da Guaxupé, como Guaranésia, Muzambinho e Arceburgo, têm tarifa livre. Já outras do mesmo porte, como Alfenas, têm a mesma tarifa, R$ 2,40. Para a diretoria da empresa responsável pelo transporte público, o valor não está caro devido ao serviço prestado. A tarifa não está tão cara assim, no meu ponto de vista, pela qualidade que ela oferece, pela possibilidade que ela traz ao usuário, ao trabalhador, de pagar de todos os transportes que ele utiliza. Com certeza, aquele que usa, vai a pé, é o mais barato. Mas aquele que utiliza e precisa do transporte, o transporte público é o mais barato. Então ele deveria ter uma atenção de olhar para o transporte público, utilizar o transporte público. Porque quanto mais gente usar, maior o número de carro, maior o número de horário, maior o número de oferta. E quem sabe a tarifa também fique uma barata.